E aí pessoal, tranquilo, quem fala dentro do canal, posa em vídeos, vamos para mais um vídeo de Gran Turismo 3 Estamos aqui no campeonato Dream Car Championship, estamos aqui de Camaro, para você que não viu, veja o vídeo anterior E se gostar do vídeo, claro, se inscreve no canal, que é importante isso, deixa um like, ajuda demais E a luz está apagando, liga a luz de novo, ae garoto, e assim vamos nós Enquanto a corrida aqui começa, não deixe de acessar o canal dos nossos parceiros, os canais dos nossos parceiros Aí o Cebola, o Dri, e toda essa galera aí, Canal 9 Mãe, Viduca, toda essa galera, todo esse povo, beleza? Pessoal, vamos lá, estamos aqui na quarta corrida, aqui é Apricot Hill, deve ser Estamos de Camaro, nosso Camaro está com uns 900 cavalos Deixa eu ver se os dois lados do fone está ok, porque essa placa costuma me zoar no áudio aqui Deixa eu só dar uma olhadinha no áudio aqui, calma aí Beleza, deve estar funcionando os dois lados, vamos lá, se não tiver eu vou sentar e chorar aqui Bora E a minha luz não quer ficar acesa nem ferrando, né? Vamos lá Tô mexendo na tomada errada, como é que eu quero que fique acesa, né? Vamos lá Agora eu tô mexendo na certa, mas ela não fica, né? Fica Aí, garoto, vambora Vamos lá, primeira curva aqui à esquerda Boa Bom, tamo na briga aí, vamos lá Como foi na última corrida Nas últimas corridas, né? No último vídeo Eles, no começo, tem uma performance muito melhor que a nossa Mas no final da corrida, eles ficam bem abaixo da gente aí E entram nos boxes ali, eu não entendo até agora por que, mas entram, né? Não sei se eles vão com um pneu mais macio Por isso que eles têm um desempenho tão bom Mas isso, no final, acaba se refletindo de maneira ruim pra eles Vamos lá, tamo na briga pela primeira posição aqui Excelente Vem, vem, tenta por fora aí, meu querido Vai tentando só Aí que... Opa Vai tentando que o Deus se perde na curva e é ultrapassado por todo mundo O bom dessa corrida é que ela tem uma reta enorme Deixa eu só mexer aqui Aí Pro áudio voltar ao normal Aí É o bom que ela tem uma reta enorme e a gente fica bem competitivo aí na reta Beleza? Vamos, ó Ai, passei reto na curva? Não, não passei Boa Excelente Não tão brincando pra primeira posição, mas... Tamo no bolo Tô de regime, não posso nem falar em bolo Ah, tristeza Vamos lá Excelente Bora descer aqui Força Aê É, mas quase parei pra fazer a curva Aí eles batem mesmo, né? O S2000 simplesmente me tirou da frente, né? Rápida olhada aí pra ver se... Se não tava mutado o microfone Sei lá, por qualquer motivo Difícil fazer o CS equilibrado, hein? Bora ver se na reta a gente encosta ali no líder, né? Um RX-7 ali É um RX-7 ali Muito bom carro, né? Não tem nem o que falar Motor rotativo Muito foda Ai Deu uma pisada na grama ali Onde não podia Calma aí, pô Tô voltando pra corrida Deu uma pisada na grama E agora tô no pelotão de trás Isso é... É perigoso Não é muito bom, não Vamos ter que correr o que pode e o que não pode Tentar roubar ali no S Tentar fazer o que dá aqui pra Tentar readquirir aí Pelo menos a segunda ou a terceira posição A gente já pode contar que eles vão entrar nos boxes, né? Mas mesmo assim Eu tô bem pra trás Eu tô bem pra trás 7 segundos de diferença Pelo menos eu tô atrás do líder Líder não, né? Do segundo lugar no campeonato Que é esse daqui Tá na minha frente ZZ2 Alguma coisa assim Olha lá Isso tudo tá entrando nos boxes Vamos lá Meus garotos E eu tô disputando por isso aqui Com o vice-líder do campeonato Não, não mais Estamos andando na frente Já que a galerinha foi tudo pros boxes Boa Agora é só não errar de novo, né? Tomar mais cuidado Mais precaução Que isso poderia ter custado a corrida toda Vamos lá Eu tô com um carro bom, né? Não preciso Ficar me arriscando tanto 600 milésimos aí Diferença Vamos lá Acelera Bom E tá vindo no mesmo Quase no mesmo ritmo, né? Óbvio que na reta Onde o motor Grita mais alto aí O O nosso motor É bem melhor que o dele Mas Na parte de curva Ele tá andando No nosso mesmo ritmo aí Quem sabe até Um pouco melhor Óbvio que na quinta marcha Como eu disse Na reta, ó A reta não tem pra ninguém, não Aí Dois segundos de diferença Agora na curva Agora na curva Ele mantém a mesma Oi? Na curva ele mantém a mesma O mesmo ritmo que a gente No caso, né? E aí Errei Por um tempo pra amarelo, né? Opa, deu uma saída de traseira ali Mas tudo bem Reta final E mais uma vitória pra gente no campeonato Tamo na balada, né? Luz piscando Tá terrível aqui O Luz, parada de graça, né? Vamos lá, Camarão primeiro O Camarão tá voando no campeonato Bem mais forte, não vou mentir não Bem mais forte que os nossos concorrentes Mas pelo menos tá Tá dando algumas disputas Exposição e tal, pelo menos até a terceira ou quarta volta Beleza? Pelo menos isso tá interessante Ai, que sonho Isso que dá, fica até madrugada jogando Não gravem vídeo com sono, viu? Vamos lá Já salvei Vamos pra quinta e última Quinta e última não No caso a segunda corrida do vídeo e quinta, né? Do campeonato Ahn, speed test Beleza Pessoal, a gente vai fazer um teste de velocidade Eu vou gravar só a primeira volta E vou fazer o seguinte Eu vou fazer um corte pro final Porque Se não tiver disputa Não vai ter graça nenhuma correr aqui Fala sério Então Não sei Pode ser que eu faça Pode ser que eu faça todas as corridas Nesse vídeo mesmo Interessante Não sabia que tinha speed test Já tão passando todo mundo 200 milhas por hora E vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou fazer um corte no vídeo E se tiver alguma novidade Nesse circuito Eu volto Caso não tenha Eu volto do final Já com ele completado E E aí faço o seguinte Trago as outras duas corridas Nesse vídeo mesmo Entendeu? Aí nós já Já completa Já fiz três no primeiro Ahn E faço quatro, né? Essa daqui nem conta com uma corrida Então é isso, pessoal Tamo liderando Do jeito que eles são ali Provavelmente não vão ultrapassar a gente Beleza? Vamos fazer um cortezinho E quando eu tiver no final Eu volto, beleza? Bom, pessoal Voltamos Olha o tanto que a gente abriu Aí diferença Né? É Claro que eles pararam Nos boxes Isso dá diferença E tudo Mas Abrimos horrores, né? Abrimos pra caramba Então vamos pra próxima corrida Vamos lá Mais 20 mil aí Pra nossa conta Tamo juntando uma grana legal Aqui, hein? Isso pelo menos Tá interessante Só salvar aqui o jogo Vamos lá O joguinho carrega Boa Boa Salvando o joguito Sempre bom Se não Já viu, né? Trava e perde o campeonato Quase todo Vamos pra sexta E penúltima corrida Do campeonato Vamos lá Mais 5 voltas De emoções À noite No circuito Completão, né? Naquele mais complicado Mais diferenciado Vamos lá Bora Pessoal Sempre larga Na minha frente Eu não entendo isso Mas tudo bem Vamos lá Nossa Quanto tempo que eu não fazer Essa curva direita, né? Vamos lá Joga por dentro Aqui Eita Todo mundo se bateu Saídinha de traseira Ali Monstra Opa Toda a potência ali Aí fica difícil De controlar A mini reta Tentar passar A galera Aqui, né? Calma aí Não vai bater Em mim Assim, não Calma aí Vamos de leve Todo mundo Se comportando Beleza Meu querido Não vai me atrapalhar Aí, né? Qual a disputa Que tá aqui Pela primeira Posição Meu Deus Boa Bom Bateu aqui Perdemos todas as posições Bora Arremato De novo Todas as posições Não, né? Só perdeu As principais Ali, né? Vamos lá Enquanto isso O Alteza E o O Alteza E o S2000 Estão voando Ali na frente Disputando posição Direto 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 Como eu disse É meio É meio Ilusório, né? Esse Esses Carros Na frente Porque Eles vão todos Abastecer, né? Abastecer não Parar pra trocar pneu Excelente Estamos indo bem Estamos indo bem Que a gente tá No mesmo ritmo Que eles E quem Preocupa ali É o pelotão De trás E não Da frente Porque Essa galera Não aguenta Até o final Da corrida Não Pelo que eu sei Vai saber Se dá um milagre Eles aguentam Mas por enquanto Não Agora o S2000 Deu uma passada Ali Deu uma Abrida Tentando fazer As coisas Direitinho Aqui Sem Robres Sem Nada Só na Disputa Mesmo Beleza Troca De posição Aqui O vulgo Camassutra Automobilístico Só troca De posição Ei Pô X7 Aí Está Zoando Caramba Fiz colado No muro A curva E no muro Do interno Da curva Caramba Vamos lá Pega Vácuo Acelera Tudo Meu querido Aproveita Para colar No S2000 Passei Um pouquinho Passei um pouquinho Mas vamos tentar Colar aqui No S2000 Estou quieto Aqui Porque eu estou Concentrado Concentradaço Para Tentar Ficar em primeiro Mesmo sabendo Que eles vão Entrar Nas vox Mas Pô Vamos disputar É isso que a gente gosta Em corrida É o que é bonito São As ultrapassagens Toda a briga E tudo mais Passa daqui Passa de lá Beleza Ele por fora Ali Eu por dentro Bora jogar Aqui por dentro Daqui Para frente É que começa A minha performance Aumentar tanto E a deles Diminuir Bastante A gente já está Rodando na frente Do S2000 Só não consigo Fazer rápido Essa parte Do S Aqui Nem ferrando O S2000 Os box E aí O resto Da tropa Vai entrar É Entrou Todos eles Entrando Os box E daqui Para frente É só Administrar Mesmo A corrida RX7 Aqui Vindo Atrás Mas Uma distância Relativamente Segura Relativamente Não Acho Plenamente Segura Só Dirige a criança Por duas voltas E Passar A linha De chegada Boa Fez o S Maravilha Um para curvas Que eu não sei fazer Nem ferrando Como eu disse Curva Que eu não sei fazer Nem ferrando E errei Ih caramba Calma 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 Não Pliemos Cânico Boa Voltamos Óbvio Que o Como diria o poeta É óbvio Que O RX7 Ia colar Na gente Mas não foi Tanto Não Dá Perfeitamente Para abrir De novo O pneu Traseiro Está mais Gasto Aí começa A dessa Saídas Traseiras Você tenta Ir buscar Mas não Consegue Nunca Chega Né Moisés Ó Boa Bom Aqui Estão Abrindo Distância O RX7 Parou Nos blocos Tentou Ir até A última Volta E não Conseguiu Nem Ferrando Que a gente Está o que Né Agora É liderança Consolidada Agora Não tem Para ninguém Doze Segundos Do segundo Colocado Ou seja Já estão Voando Já Opa Calma aí Televisão Estão Voando Já Opa Aí garoto Voando Na frente E agora É só vir A última A última Corrida Né Camarão Foi Um dos Melhores Prêmios Que eu Ganhei Aqui Nesse Gran Turismo Puta Carro Bom Isso é Louco A Mercedes Do nada No talo Não anda Bem Assim Nem 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 De perto Ela anda Bem Assim Viu Ela é O Camaro Não é Muito bom De fazer Curva A Mercedes Consegue Ser Pior Ainda Então Muito bom O acerto Desse Camaro Com Os equipamentos De corrida Ainda Melhor Ainda Boa Bom Estão Chegando No final Da prova Aqui Já Último S Aqui De dificuldade Por vir Antes Da reta Pode Fazer Indo reto Pode fazer De jeito Que quiser Reta Reta Excelente Primeira posição Aqui De Camaro Camaro Tá Tá como Tá embrasado Demais Nesse campeonato Confesso Que ele Ficou Apelão Mas como eu disse Pelo menos Tá dando Umas brigas E tal Tá interessante Deixa eu só salvar Pessoal Enquanto eu salvo Vou fazer um cortezinho No vídeo rápido E pra vocês Vai ser só um corte Pra mim Vai demorar um pouquinho Mais Beleza Aí eu volto Tomar uma água Tomar Alguma coisa E aí eu volto Beleza Pessoal Vamos pra Já se passou Um tempo Bora Pra última Corrida Da Dream Heart Champion Vambora Então Vamos pra última Corrida Vamos regaçar Aqui com o nosso Camaro Vamos que Vamos Tomara que o carro Que a gente ganhe Seja bom Porque Eu acredito Que o próximo estágio Aí Né Além da Liga Caramba Eu sempre esqueço Sempre me dá branco É Não sei se é Liga Liga Amadora Liga É Profissional Sempre o próximo estágio É mais difícil Obviamente Então Vai demandar Vários carros Aí Que Talvez a gente Não tenha Então Vamos ver Então Estamos em quinto Vamos na luta Vamos Última Corrida Bonito Esse desenho Desse ZZ Aqui Muito bonito Esse carro Vamos lá Passamos Profissional X7 É Na marra Mas Passamos Né Boa Tamo na frente Como diria Silvão Do CS É óbito Que alguém vai passar A gente Pessoal Eu sei que é óbvio Viu Mas É que é mais engraçado Falar Óbito Eita Mas Tô fechando Todo mundo Aqui Tô atrapalhando A corrida Todo mundo Caralho Caramba Desculpa Pelo palavrão São sete voltas São sete voltas Porra Vai ser Um mini Endurance Aqui Pensando Pensando em parar Na volta Quatro Quem sabe Ou tentar Fazer isso Sem parada Vamos ver Vamos ver Até onde eu consigo Levar a barca E esse Camaro Aqui É uma barca Enorme Dois minutos Cada volta Vai demorar Uns 14 Ou 15 minutos Aí Pra Pra fazer Essa corrida Um pouco fora Do que eu esperava Porque eu não sabia Que a última corrida Ia ter sete voltas Mas tudo bem Vamos lá Vamos Trabalhar Aqui Nosso Camaro Vamos Acelerar Ele Que a gente Pode Agora Vai fazer Algum sentido Aquela história De eles pararem Nos boxes Porque eles vão Voltar Eles vão Voltar Com o carro Assim Andando Muito bem Né Beleza Eu acho Que na Quinta Volta Ou sexta Meu carro Já vai Estar Pedindo Arrego Já Com certeza Vamos lá Vamos pro Aqui Caramba Mas Logo no começo A gente já Tá abrindo Distância Aí não Vamos passear Na corrida Inteira É que Aqui Esse circuito Quem tem O melhor Motor Voa Mesmo Não tem Jeito Nem Tanto Equilíbrio De carro Resolve Não Ajuda Mas não Resolve Tudo Não Olha o tamanho Dessa reta Vamos lá Terceira Volta Aí ó Um já Um já Pediu pra sair Já Logo na Terceira volta Lembrando Lembrando que Se eu não me engano Eu tô com um pneu É Pneu duro Na traseira E Tem um Tipo Um semi Duro Que deve ser O que tá Na frente Porque tem Um desgaste Menor Então Não sei Desgaste Da corrida Vai ser Enorme Não vai Ter jeito Deveria Até ter Mudado Aí Estão fazendo Um esquema De Entardecer Eu não sei Se é pra Corrida Terminar A noite Ou se O tempo Vai se Manter Igual A corrida Inteira Acho Que não Tinha Essa Tecnologia Nessa Época Hoje Em dia Você Jogando O O Project Cars Você Tem como Colocar Até a Velocidade Que esse Efeito Acontece O Forza Também O Horizon Eu tô jogando Horizon 3 Mas Infelizmente Eu não consigo Trazer Pro canal Por que Porque Meu computador Não consegue Gravar E rodar O jogo E aí Complica Tudo Aí Eu Fico Eu queria Muito Poder Trazer Horizon 3 Que é Um baita De um Jogo Mas O Jogo No Meu Computador Não é Tão Forte Ele Já Dá Umas Bugadinhas Sem Gravar Gravando Então Sai Tudo Travando Então Não Ficou Legal Aí Eu Realmente Desisti Por sinal Foi ali Que eu descobri O limite Do meu Computador Que é Vou dar O Forza E tal S2000 S2000 Nos Box Está abrindo 20 segundos Diferença Estão Voando Como eu disse Eu vou tentar Ir Com esse jogo De pneu Tão Somente Esse jogo Vamos ver O que vai rolar Já estamos Na quarta Volta Agora Já começou A complicar Um pouquinho A condução Começou A complicar E de leve A condução Reduz Primeira Segunda Marcha Primeira Segunda Oscilando 24 Segundos Mesmo Com o pneu Gastão Os carros Estão Abrindo Mas Obviamente Que A gente não consegue Usar Toda a potência Usar Toda a potência No caso É Saída de curva Assim Já abriu Horrores Ali Vamos lá Quinta volta Seria o fim De uma corrida Seria a última volta De uma corrida comum Obviamente Que a gente vai Até a sétima Mas Vamos lá Vamos ver Se com Um jogo De pneu A gente consegue Resolver Vinte e nove Tá só subindo A diferença Alteza Alteza De novo Nos boxes Aí compliquem Alteza Último lugar Ali Tá parado Ali nos boxes Trocando pneu De novo Já passou reto Numa curva Já O pneu Tá amarelo Indo pra vermelho Já Tá mais amarelo Pra vermelho Do que amarelo Pra verde No caso Tá Desgaste Moderado Desgaste Severo Beleza Deixa eu dirigir Com cuidado Beleza Eu com pneu Usado Tô fazendo Um tempo Melhor Lembra Que eu Até falei Que era Dois minutos Por volta Tô fazendo Um e cinquenta Tô fazendo Dez segundos Mais rápido Mas tudo bem Vamos lá É porque Eu também Deu uns Robreys Aí Deu umas Batidas E tal Por isso Que ficou Mais rápido Se fosse No braço Mesmo Não Opa A televisão Também Já Tudo Tudo Entrou na mesma Onda Aqui De travar É Eu já Comecei a gravar Vídeo Aqui Pro canal Dessa Nessa Pista Já comecei Algum Campeonato Se não me engano Era algum Evento Em que eu Bati Assim Eu desisti Do vídeo De raiva Cara Essa entradinha Desse túnel É uma das entradinhas Mais ingratas Que existem De você Bater o carro E travar Meu É Desanimador Essa Batida Que o carro Trava Assim Bom Tá complicado Mas a gente Tá conseguindo Guiar a barca Vamos lá Quase na Já estamos Quase na última Sétima e última Volta Continua 32 segundos A diferença É bom É lógico Que quem assiste o canal Não queria ver um passeio desse Eu tenho certeza Que não Mas É Eu já escolhi o carro Agora Não tem mais Não tem muito Que ser feita Vocês Repararam Que eu estou tentando Trazer os vídeos Mais equilibrados Com carros Que Pelo menos Corram igual Para dar Alguma disputa Mas nesse aqui Pelo visto Eu errei De certa forma Eu errei Mas Tá bom Já a última corrida Agora não é hora De chorar Vamos lá Pelo quase vermelho Se não há controle de tração Aqui Eu ainda estava ferrado Porque Guiar um carro De 900 cavalos Desse daqui Sem controle de tração Deve ser bizarro Vocês veem Vocês veem Que eu faço a curva Aí o TCS Fica piscando ali Toda vez que o controle De estabilidade Se não me engano Não é controle de tração Bom Eu não sei qual deles É controle de tração Eu sei que O ASM TCS Aí no cantinho direito Da tela Eles piscam né É sobre Controle de tração É sobre Controle de estabilidade Essas ajudas eletrônicas Aí São muito boas Alteza para variar O último pit stop Né Boa Boa Até que a diferença Não foi muito grande De Carro com pneu Usado Com ele Com pneu Amarelinho Mesmo né Por enquanto Não está tão grande Não Óbvio que eu estou Andando mais devagar Mas Não é nem um absurdo Não Agora é só Colocar aqui o ponto Morto E passar a linha De chegar Dando uma boa Valeu Falou Ganhamos Bora ver o carro Aqui Que o jogo Nos reserva Aí Dá 25 Pila Por tio Boa Infelizmente Não tem operação A opção De salvar Não faz muito sentido Mas ajudaria Horrores né Para quem está com o jogo Meio travando Que nem eu 150 mil Bom dinheiro hein E bora ver o carro Que a gente vai ganhar Podia ser alguma coisa Muito boa Vem Carro bom Carro bom hein Bom Vamos ter um aerofólio Maravilha Subaru Empresa Né De corrida Mesmo A versão Sem ser de rally A versão de corrida Mesmo Um carro muito rápido Bom Modo amador Completo Vamos profissional Na próxima E ganhamos o Viper Nossa senhora Esse Viper sim Ele deu trabalho Para a gente Nesse modo amador Inteiro É justo que Isso aí vai dar Copyright A música é boa Mas Isso dá um Copyright Mano Mas assim Conseguimos a vitória Conseguimos o final Do modo amador Próximo vídeo Próximo vídeo Teremos a Liga profissional Então a gente vai ter Carro inglês Vai ter a Gran Turismo World Champion Tipo Com 10 Corridas Tração dianteira Modo Profissional Agora FR Profissional MR Boxer A gente já conhece Japonesi Italien Como é que é o nome? Italien Avantgrade Né Não sei Eu só Sei lá Carro italiano Ou só O Paganizond Vamos ver Red Amben Que é o Skyline Vitz ainda A gente vai ter Corrido com essas Tranqueiras Elise Clio Tuscan Que é legal Dream Car Agora tem a Copa Polifone Aqui Digital Legal Like the wind Só no teste Curse Legal E Fórmula GT Garoto Ah não Mas a Fórmula GT Eu vou deixar Como? Vou deixar Por último Isso se a gente ganhar É um Fórmula GT Porque não tem pra comprar Não Então Pessoal É isso que nos aguarda Claro Eu não vou deixar De Isso O jogo Não travar Lógico Mas eu não vou deixar De mostrar Pra vocês O carro Que a gente ganhou Os dois Carros Que a gente ganhou Eu quero agradecer Não é um final de jogo Obviamente A gente vai pro profissional Mas aproveitando Que eu tô Vendo aqui os dois carros Eu quero agradecer Todo mundo que tá acompanhando O canal Eu sei que A gente tem alguns Viatos aí Que a gente para de gravar Que a gente Sei lá Eu paro de postar vídeo Ou depois volto a postar É que Um momento Na vida Assim Na minha vida Demandando Sei lá De certa forma Trabalho É Eu tô Tô fazendo com que as coisas melhorem Entendeu? Na minha vida Tudo Isso demanda Um trabalho Às vezes um foco Não tanto no canal E tudo Mas Eu não vou parar com o canal Eu não pretendo parar com o canal Nunca Independente de Independente de plataforma Que eu Que eu tiver É Seja youtube É Seja qualquer outro site Que Que seja Que coloque vídeo Eu pretendo não parar de postar Beleza? Então Pessoal Vou Se vacilar Fazer um corte Até A tela do memory card Aparecer Porque ela demora um pouquinho Ela tá demorando um pouquinho Nesse jogo Não sei porquê Mas Aí eu volto Pra mostrar os dois carros Beleza? Pessoal Tô aqui com os carros Né? Viper GTS Empresa LM Racecar Não sei porquê Que o jogo Não tá renderizando o carro Não sei Não sei Tentei usar o carro Na corrida Ok Até que deu certo O que eu vou fazer Eu vou Gravar um outro Gran Turismo 3 Um outro CD Pra ver se melhora Isso Mais pra frente Beleza? Então tá Infelizmente Sem o carro A gente vai ter que Né? Fazer os carros Fazer o que? Vamos lá Viper GTSR Team Orica Como preferir É Aquele vermelhão A gente já conhece Deu trabalho pra gente Em todos os campeonatos O que que esse carro tem Que é o capeta Desse carro Que ele é foda 500 Vão abrir até a ficha técnica 588 HP A 6500 RPM Um torque 70.7 Pés Alguma coisa assim Um motor De 7 Que que é Quase um 8.0 Vai 7.986 cemindros Dá quase um 8.0 Um peso De 1.150 quilos Não é um carro super leve Mas é um peso Bom Peso ok Tração traseira E um V10 Brabo Bruto Então Aspirado O carro não é turbo Aspirado Não tem que preencher turbina Ele é naturalmente Bruto Brabo Então Um ótimo carro Um carro maravilhoso É E o outro carro É uma empresa LM Racecar Que também não tá renderizando Sei lá porque Tô muito triste É Vale aí 187.572 HP A 7500 RPM Não mostra Que a cilindrada dele Menos torque Do que o Viper Mas isso já era de se esperar Mesmo o peso Que o Viper Ele traçou nas 4 rodas Apesar de ter menos torque Como tem Como é tração nas 4 E deve ter Uma saída aí É Bem parecida Com a do Viper Beleza? Pessoal Quero agradecer Quem viu o vídeo até aqui Meu muito obrigado Valeu mesmo Desculpa pelas falhas Tamo junto Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Por favor Se inscreve Que ajuda demais Vamos chegar aí Aos 200 inscritos Eu quero agradecer Quem já se inscreveu Quem sempre deixa like aí Se olhar a média Dos meus vídeos Tem sempre uns 4 ou 5 likes Que Eu agradeço muito Essas pessoas Que deixam esse like Que ajuda demais E já são inscritos Beleza? Um abraço pra vocês Tudo de bom e Falou! Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês